Suplementação de qualidade é na Max Titanes Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Situação do tiozão, me mandaram muitas mensagens. Falando, ei, você não vai se posicionar, o que você tem pra dizer sobre a situação do Renato, blá blá blá. Sabe, cara, eu... E hoje rolou uma situação que eu vi... Eu vi aí um maluco falando que quem acompanha o bodybuilding é... é baita. O atleta de fisiculturismo Felipe Marins, ele comentou sobre e fez várias observações. Situação do tiozão, me mandaram muitas mensagens. Falando, ei, você não vai se posicionar, o que você tem pra dizer sobre a situação do Renato, blá blá blá. Sabe, cara, eu não sou um cara que... Que gosta de ficar... Sabe, nesses bolos de confusão. E... Renato é meu amigão. Renato é um grande amigo. Então... A minha torcida é pra que tudo se resolva. Além de ser meu amigo, ele é um cara que fez muito e faz muito pelo fitness. Então... Não tem o que eu ficar... Não tem por que eu não... Não torcer pra que isso tudo dê certo, que ele comprova a inocência dele e que tudo se resolva da melhor forma possível. Deixa eu usar uma zica. E hoje... E hoje rolou uma situação que eu vi eu vi aí um maluco falando que quem acompanha o bodybuilding é... é baita. Se quem acompanha o bodybuilding tem sérios problemas é enrustido. Se vocês ouviram falar sobre isso aí. Se souberam dessa resenha aí. Tal de... Rayan. Nem sei quem é esse cara aí, mano. Nem sei quem é esse maluco. Mas eu dei uma... Dei uma... Uma olhada no que ele disse. E ele comentou ali sobre o porquê o... o bodybuilding qual é a intenção que tem na cabeça de um bodybuilding de ficar vendo o homem de sunga e os músculos. Aí a... A Isa... A Isa viu o Gorbo. O Gorbo falando, né? Eu vi no canal do Gorbo, inclusive. Foi nele que eu vi. E cara, eu tô... totalmente do lado do Gorbo. Então... O cara não sabe nem o que tá falando. O cara nunca fez uma dieta na vida. Nunca... Nunca treinou de verdade. Não sabe que... Quem entra no esporte no Nômade Milionário. É isso aí. Nômade Milionário. Se ele é tão milionário assim... Se ele é tão, né? Ele devia estar preocupado com... Com... Com a fortuna dele, né? E ficar quietinho lá. E ficar de boa. Ele quer dar uma parecidinha. Aqui na verdade esses caras assim pra mim. Esses caras que vendem... Esses cursos aí na internet. De como deixar os outros ricos. Só ficam ricos... Fazendo isso. Na verdade eles nunca tiveram dinheiro. Aí eles ficam... Vendendo curso. Curso de resenha. E aí... Ganham dinheiro com o curso. Pra galera... Que compra. E aí... Aí eles ficam ricos assim, né? Essa porra de inveja... Porque dinheiro não compra shape. É exatamente, meu irmão. Exatamente. Dinheiro não compra shape. Você até tem mais condições. Vamos debater esse assunto agora. O que vocês acham? Dinheiro compra o shape ou não? Eu acho que não. Porque assim... Vou te falar por quê. Primeiro... Pra você ter shape... Você precisa ter uma coisa. Que é disciplina. E a disciplina... É em todas as áreas. Todas as áreas. O cara que fala pra mim... Ah não... Com bom é fácil. Porque não sei o quê. É meu amigo. Então se fura todo dia. Tá? Todo dia. Tá? Três bujão. Três bujão. Sabe? Todo dia se furando. Não tem nem lugar mais... Nesse agulha. Porque já no... Já tá saturada essa bola. Manda no ombro. Já tá duro. Manda no dorsal. Também não dá. Manda no glúteo. Não dá. Manda no vasto. É o dia inteiro se furando. Aí... O cara vai falar primeiro que é fácil. Então tá. Vamos ver se aguenta. Dois meses assim. Se furando todo dia. Não aguenta. Primeiro ele já tem medinho de agulha. E esse carinha que falou isso aí... Raiô. Certeza que tem medo de agulha. Tem medo de tudo. Esse é macho machão, né? Macho, ó. Macho pra caramba ele. Olha os comentários dele aí. Sim, eu enroci. Deve ser ele. Então não é fácil. Isso aqui, ó. Você pode ter dinheiro. Você pode... Investir em GH. Melhor da lua que tiver. Comer só salmão. Mignon. Se você não fizer isso aqui, ó. Todo dia. Se você não treinar. Como se não houvesse amanhã. Sentindo dor. Tá entendendo? Dor. E não fizer dieta certinho. Não abrir mão de coisas. Cara. Você pode botar o que você quiser, mano. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Que nem o Gorbo falou. O Gorbo falou lá do queimando lá. Aquele moleque louco. Tá se montando inteiro. E fica feio do mesmo jeito. E não vai comprar. Não compra. Shape não compra. Shape você desenvolve com disciplina. E é isso que nós, atletas. E pessoas que acompanham o fisiculturismo. Que gostam do bodybuilding. Admiram. Não é o fato do cara ter um dorsal maravilhoso. Nossa, estou olhando pro dorsal. Estou olhando pra bunda da mulher. A gente não tá olhando desse jeito não, mano. A gente tá olhando a disciplina. Quando a gente vê um cara no palco pronto, seco, sinistro. Você olha e fala assim. Cara. Esse cara aí, velho. É foda. Eu sei o que ele passou. Mas só quem passou. Esse maluco aí não deve ter feito adjeta nunca na vida. Eu entendo o perfil do Instagram dele pra ver. Nossa senhora. Tadinho. Coitadinho dele. As vezes, sabe o que rola? Quando o cara tem muita inveja de bombado. De duas, uma. Ou o cara levou um... Levou a guampa. A mulher largou ele e ficou com o bombado. Ou sei lá. Porque o cara é rico, milionário. Ah, tem dinheiro. E... E não tem... E... Não consegue ter o shape. Aí ele fica indignado com isso. Porra. Aí ele fica querendo desmerecer. Quem tem shape. É que adianta. Se tem shape. Não tem dinheiro. Mulher gosta de dinheiro. Tem que ser esse papinho. Sempre que seja esse papinho. Ah, tomando. Bom, galera. Dinheiro não traz o shape. Tá cheio de rico gordo aí. É isso aí. Tá cheio de rico gordo. Você não está mais gravando com a Grof? Cara, eu gravo sim. Só que eu sou de Curitiba. Então, as gravações são feitas mais nem em São Paulo. Mas agora em 2024 eu vou passar várias temporadas lá em São Paulo. Então, vou voltar a gravar bastante lá com o pessoal da Grof. Inclusive, eu tenho saudades do meu mano Léo, Stronda. A rapaziada toda lá. Sempre muito massa quando a gente está lá junto gravando. E no meu canal, galera, eu vou começar a relatar sobre o meu off. Eu comecei o off de leve ainda. Eu não acelerei total. Até porque é final de ano. Então, eu resolvi que eu ia realmente aderir todo o protocolo. Isso falando do nível de Danone, nível de tudo. E eu vou relatar no canal.